E aí pessoal, tudo bom? Eu tô Pomba, aqui no canal 3D2, hoje pra mais um vídeo, hoje um vídeo de review. Mas antes de mais nada, tá chegando agora, se inscreve pra acompanhar todos os lançamentos aqui no nosso canal, todos os nossos vídeos. E tu que já nos acompanha e já tá voltando aqui, muito obrigado novamente, deixem o like galera, que é bem importante pra nós. E hoje eu vou falar desse cara aqui, Red Outpost, em uma linguagem mais assim, uma tradução mais livre, seria o Posto Avançado Vermelho. É um jogo que não saiu no Brasil, mas já foi anunciado pela Vem Pra Mesa Jogos e tá chegando em breve, em breve mesmo, acho que antes do meio do ano ele já vai estar nas lojas pra gente comprar. Qual a ideia do jogo, pessoal? A ideia do jogo é o seguinte, por que é Posto Avançado Vermelho? Durante a corrida espacial entre a União Soviética e os Estados Unidos, a União Soviética na verdade teria mandado uma nave secretamente para um outro planeta, pra quê? Pra começar uma nova civilização, veja que nós falhamos na questão de criar um mundo onde todo mundo pudesse trabalhar e dividir tudo. Então, ou seja, nós estamos em outro planeta, criando o quê? Uma sociedade comunista ali, e aí o jogo vai ter toda a ideia de dividir tudo durante a partida. Os trabalhadores, os recursos, apenas um dos recursos que é próprio do jogador. Então, é um jogo de alocação de trabalhadores, onde tu não tem teus trabalhadores, são seis trabalhadores coletivos, em cada uma das fases o jogo se dá em dois dias, que é dividido em cinco fases. Algumas fases tu move o jogador, um trabalhador só uma vez, outras a gente move até terminar os trabalhadores movidos, ou seja, tu vai mover os seis ali. E aí tem uma questão assim, tu vai botar um disco de influência nele, vai mexer no humor nele, vai fazer a ação do local, são vários locais, e no final de cada dia a gente pontua de acordo com a nossa influência em cada um deles, os discos que a gente fez, ou seja, a gente pode manipular um pouco isso, e a gente ganha a pontuação de acordo com o humor dele, que pode ser inclusive negativo, ou seja, a gente pode perder pontuação no fim do dia. Esse vídeo é aquele vídeo de review, que eu vou dar a ideia geral pra vocês conhecerem o jogo, ah, quero ter uma ideia do jogo, não quero saber a regra no detalhe, não quero saber o que faz cada local. Então eu vou mostrar agora pra vocês aí na mesa, ele tem uma arte muito bacana, vou dar essa ideia geral, e em breve vai sair vídeo de regra, então, ah, eu quero agora saber como é que é o passo a passo do jogo, vai ter esse vídeo também. Então vamos lá, vamos conhecer então as ideias geral do Red Outpost. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Muito bem, pessoal, então vamos aqui pra aquele review geral do Red Outpost, é aquele vídeo que eu passo mais ou menos as regras, explico de forma geral aqui, né, pra vocês terem uma ideia, sem entrar no detalhe de tudo, eu não vou explicar todos os locais, todas as cartas aqui. Já tem vídeo de regra gravado, inclusive, tá essa bagunça porque eu estava gravando vídeo de regras, então fica ligado que vai sair logo logo as regras completinhas deste jogo aqui. Pessoal, então a ideia do jogo é o quê? Ele se dá em dois dias, cada dia tem várias fases, são cinco fases, em algumas fases tu vai fazer alguma ação, em outras fases a fase acaba com todos os trabalhadores, que são seis, terem sido movidos. Também tem essa roda de produção, que é quando tu vai produzindo, tu vai avançando e que vai ganhando bônus, e tem toda uma ideia aí de ser um jogo em meio que... Tudo que tu produz é colaborativo, os recursos não ficam contigo, a única coisa que fica contigo são os cristais. Bom, voltando à ideia, então tu vai dar esses dois dias, ao final de cada dia tem uma pontuação, que é de acordo aqui com a influência que vocês têm nos trabalhadores, e no final do dia, no final do segundo dia tem essa pontuação novamente, e tem o quê? Uma outra pontuação final, e cada dois cristais também valem um ponto. Beleza, como é que funciona a tua vez? Na tua vez, a tua vez é o seguinte, no início de cada fase do dia, tu vai poder mover um trabalhador, pra onde? Pra um lugar vazio, exceto o refeitório aqui e o alojamento, que só tá liberado ao meio-dia esse e à noite esse, que podem vir vários trabalhadores. Então tu vai fazer o quê? Tu vai movimentar teu trabalhador pro local, então aqui, ó, movimentou o pescador, já vou deixar ele deitado pra tu saber que ele já foi movimentado nessa fase, tá? Na verdade, esse local estaria fechado na manhã, que essas fichinhas aqui, mas eu vou explicar. Então deixa eu mudar e botar... botar pra onde? Vamos botar pra cá ele, vamos botar pra cá, só pra explicar. Primeira coisa que tu faz, tu bota um disco teu de influência naquele trabalhador, então bota aí um disco meu aqui no trabalhador. Se isso aqui mexe no humor, que não é o caso, tu simplesmente não faz nada. Mas vamos dizer que eu mexi esse trabalhador pra cá, ó. Repara que esse trabalhador perde dois de humor, então eu vou botar meu disco nele, vamos dizer que foi o rosa aqui, e dois de humor, então um, dois, perdeu o humor, que são esse marcadorzinho aqui com essas estrelinhas do lado, que tem tudo a ver com a pontuação. E tu vai fazer a ação do local. As ações são as mais variadas, tá, pessoal? Aqui tu troca recurso daqui pra poder mudar o humor ou trocar por cristal, né? Nesse aqui, ó, tu produz um de cada, ó. Tu perde o humor bastante aqui, mas tu produz um de cada. E aqui tem uma coisa bem interessante. A produção vem sempre pro depósito. E aí eu acho que é a jogada mais interessante do jogo. O que que acontece? Toda vez que tu produz, tu bota aqui. Mas quando eu colocar o terceiro produto, então vamos dizer que um próximo jogador faz uma ação com o mineiro aqui, ó. E ele colocaria dois. Vamos deixar o mineiro, vamos pegar esse cara aqui. Ele vai botar um disco de novo, né? Vamos dizer que foi aqui, ou esse cara aqui. Botou um disco. Diminuiu um dois de humor nele, porque ele veio pra cá. Olha só. Aqui, né, as ações são bem interessantes. Tu vem com o mineiro, tu não perde o humor e tu ainda produz dois. Com esse aqui, tu perde o humor e produz só um. Mas quando tu coloca o terceiro recurso, que é o que eu tava querendo explicar pra vocês. Tu coloca o terceiro recurso e vai fazer o quê? Tu vai descartar dois deles e o outro tu vai colocar aqui, ó. No primeiro espaço vazio na linha daquele recurso. A primeira linha dá um ponto. Então vamos dizer que eu acho que foi, quem é que eu botei aqui? Foi o laranja? Então se o laranja fez isso, ele vai ganhar um ponto. Só que ele teve que botar o disco nele aqui e andou. Se ele tivesse usado o mineiro, teria mais um recurso aqui. Ao invés de ter colocado o disco dele aqui, ele teria colocado o disco no mineiro. E o mineiro não perderia o humor. Ou seja, cada local que tu vai, repara que aqui, ó. Se tu for com o pastor, tu não perde o humor. Se tu for com a fazendeira, tu não perde o humor e faz a ação. Então essa jogada dos recursos eu acho muito legal porque é o seguinte. Vamos dar esse exemplo aqui. E vamos dizer que está assim o esquema. Tu vai evitar muito mexer esse cara aqui. Por quê? Porque se eu mexo esse cara, mando ele pra cá, por exemplo, e deito ele, eu libero esse espaço pro outro jogador vir aqui, colocar o terceiro recurso e fazer a pontuação aqui, ó. Aí já são dois pontos. Então e se esse fato torna muito estratégia de tu escolher ou não um trabalhador? Pai, eu não vou escolher aquele trabalhador, por exemplo. Esse aqui, ó. Quem mexer esse aqui a próxima vez e o momento vai ser obrigado a mexer, vai liberar espaço pro quê? Pro próximo jogador. Né? Seu o quê? Jogar e poder fazer a pontuação porque tem dois aqui, tá? Então tem toda essa questão. As fases, pessoal, é o seguinte. Manhã, almoço e noite, tu joga só uma vez. Ou seja, cada um mexeu um. Aqui eu tô mexendo com três jogadores. A quantidade de discos também depende da quantidade de jogadores, mas é bem... Tu vai usar todos os discos no final do dia. Nessas três fases, cada um mexeu uma vez. Pronto. Parou a fase e vai pra próxima. Aí, por exemplo, ó. No final da manhã, vai sobrar três. Se eu tô jogando em três, três jogadores vão estar no alojamento. Esses jogadores que ficaram no alojamento ganham um de humor no fim da manhã. É bem fácil identificar eles porque como vai ser a primeira rodada sempre, vai tá limpo isso aqui. Vão ser os que não tem disco ganham um humor, né? Pra subir ali. No almoço, pessoal, os jogadores só podem... Os trabalhadores podem só ser levados pra onde? Pra cá. Pro refeitório. E de novo, só mexe uma vez. À noite tá tudo liberado, mas o dormitório aqui também tá. Os jogadores podem vir pra cá e pode ter mais de um aqui também. E aí acaba o dia. Na primeira metade e segunda metade do dia, essa fase só vai acabar quando todos os trabalhadores forem movidos. Por isso que é importante, pessoal, tu deixar... Iniciou a fase, levanta os seus trabalhadores. Usou um trabalhador, deita ele. Porque daí tu vai saber quais são os que já foram utilizados e os que não foram utilizados. Então, isso é bem importante. Acabou a fase, passa. Toda vez que acaba uma fase, o primeiro jogador passa pro próximo jogador e assim por diante. Pessoal, falando rapidamente dos espaços, tá? Eles são espaços de produção, alguns são estratégicos. Por exemplo, aqui, ó. Tu pode gastar um recurso daqui, por exemplo, pra trocar o humor de um pra cima e outro pra baixo. A cervejaria, por exemplo. Dependendo de quem vem e ganha o humor ou não, e tu pode gastar um cristal pra fazer essa mesma coisa. Eu gosto muito do espaço da nossa espaçonave aqui, a Krasnaya Zaraia. Já tô até aprendendo a falar o nome dela. Tu vem aqui e saca uma carta. Essa carta pode te dar recurso e cristal. Pode te dar recurso a qualquer escolha. Recurso e cristal. Pode ser nada. Então, essas cartas aqui tem um pouquinho de forçar sorte. Tem duas aqui, não dão nada. Uma diferença é o seguinte, que tu não anda na roda de produção. Que eu não falei da roda de produção. Toda vez que a gente produz, né? Por exemplo, com aquele jogador que vem aqui, né? Ele produziu três. Vamos dizer que é o amarelo. Ele vai fazer o seguinte. Um, dois, não para nesse lugar. Três. Ou seja, tu anda na roda toda vez que tu produz. E aí, toda vez que tu cruza isso aqui, tu ganha dois pontos e um cristal. Então, por exemplo, o azul aqui. Vamos dizer que o azul trouxe esse cara pra cá, produziu. Ó, anda dois. E ganha um cristal também. Então, tu vai andando aqui. Quando tu produz desse deck, tu não anda nessa roda de produção. Então, isso aqui é uma maneira de ganhar ponto. É um jogo, pessoal, de pontuação baixa. Tu vê que a trilha vai só até 33. Às vezes que eu joguei e não cheguei nem perto. Fiquei aqui pelos 20 e pouco. Nunca cheguei perto do 30 ali. Então, é um jogo de pontuação baixa. Tem essa parte da produção. E eu tava falando dos locais. Então, tem esse local que tu puxa a carta. Esse outro local que tu também puxa a carta. Esse aqui produz. Que é o lago. Ele dá mais recursos, mas ele tem 50%. São três cartas que não dão nada e três que dão. Quando tiver saindo as três de peixe aqui, tu pode reorganizar o baralho. Se tu vier com o pescador, tu pode optar por reorganizar o baralho antes ou depois da tua jogada. Então, são vários locais, né? Eu falei da mina. Se tu vem com o mineiro, tu não perde e produz dois. Se tu vem com o outro, tu perde. Depende do que o jogador que tu faz pode mudar a ação. Aqui tu ganha um cristal se tu vier com a burocrata. Mas se tu vier com qualquer outro, a burocrata ganha um ouro e tu pode mover dois discos de posição. Não sendo o jogador, o trabalhador que tu moveu. Nesse caso, eu dei mais um exemplo. Não poderia. Tu poderia fazer assim, por exemplo. Não sei. Mover os trabalhadores. Então, tem toda essa estratégia de tu mover, saber mover pra pontuação. Esses discos, pessoal, eles bloqueiam alguns espaços. Esse símbolo aqui tá dizendo que de manhã, esses três locais estão fechados. Acabou a fase da manhã, tu vira pra cima, tá? Tudo liberado. Quando chegar na noite, tu vai pegar esses discos aqui da noite, que é esse, esse e esse e vai fechar. Essa distribuição que eu fiz é a da primeira partida, que é recomendada no manual. O jogo ainda vem com umas cartas especiais que tu pode usar. Também não é recomendado usar na primeira partida. É o seguinte, cada carta aqui é uma pra cada local e uma pra cada personagem. Tá misturado aqui, mas são as seis de personagem e as outras todas dos locais. Pra fazer uma distribuição diferente disso aqui, tu pode embaralhar os locais, sorteia três bottles da manhã, sorteia mais três bottles da noite pra mudar um pouquinho o setup do jogo. E também, como é que funcionam essas cartas? Tu entrega uma de personagem pra cada jogador e uma de local pra cada jogador. Então, o jogador vai ter essas cartas que dão ações durante o jogo pra ele que ele pode fazer. Não vou explicar todas, mas, por exemplo, essa daqui, ó, é a iconografia muito boa. Permite, por exemplo, o teu trabalhador tá em pé, né, e tu tem que mudar ele de lugar. Se tu tem essa carta, permite que tu faça o quê? Tu pega o pastor e simplesmente deite ele e faça a ação daquele lugar. Ou seja, tu pode fazer a ação do local que ele está. Essa outra aqui, ó, o que ela permite? Quando tu vier na cervejaria, ao invés de fazer a ação da cervejaria, tu pode ganhar dois cristais. Ou seja, dá uma variada muito legal, né? Tu vai receber duas dessas letramente do jogo na estratégia, né? Tu vai lá, se eu usar mais esse trabalhador, eu posso ganhar mais pontos e assim por diante, né? E aí, pessoal, como é que é a pontuação do jogo no final de cada dia? É um controle de influência aqui, né? Quase dá pra dizer que é um controle de área. Por quê? Tu vai colocando teus discos aqui. Aí a gente vai chegar no fim do dia, acabou a noite ali, a gente vai ver quem é que tem mais discos em cada um dos personagens. Então, por exemplo, vamos dizer que tá assim aqui, ó, vermelho e rosa. O amarelo tem dois. Ah, então o amarelo ganhou, só um de humor, o amarelo ganha um ponto. Se tiver empatado, vamos dizer que o azul tá aqui, os dois ganham um ponto. Mas o cara pode perder ponto, vamos dizer que tá uma coisa assim aqui, ó. O rosa ganhou, né? Mas, ah, o humor é menos um, então volta um ponto. Então isso aqui torna, às vezes, assim, ó, a matemática bem legal do jogo. Vale mais a pena eu ganhar ponto ou tirar ponto do adversário. Então ele deixa essa dinâmica bem divertida. Então no final do jogo, de cada dia, vai ter essa pontuação duas vezes, né? Então tem esse local aqui que tu pode mover os discos, se torna bem estratégico, às vezes, no final do dia pra tu mudar a pontuação. E no final do jogo tem mais duas pontuações, que é aqui, ó. Sempre que tu vem aqui, tu pode doar um cristal pra construção do palácio, né? Do Palácio Soviético. Quem tiver mais doação no final do jogo ganha quatro pontos, depois dois e um. Então tu vai andar. E cada dois cristais que tu tem na mão vale um ponto. Quem tiver mais pontos ou vencedor, em caso de empate, quem tem mais cristal ganha, senão empata mesmo. Então, pessoal, é uma alocação de trabalhadores um pouco diferente, porque tu não tem o teu trabalhador, os trabalhadores são coletivos. E aí tem essa questão de tu movimentar por causa da produção, deixar bem estratégico. Se tu bota as cartas aqui, também tu vai tentar maximizar teus poderes, ou usar o poder num momento pra conseguir mais recurso, ou dar uma quebradinha no jogo do adversário. Então, é um jogo super simples. O mais difícil nas regras é explicar local por local. Mas a iconografia é excelente. Depois tu olha assim, ah tá, já entendi aqui. Na primeira vez, de repente, vocês vão dar, ah, como é que é esse aqui mesmo? Alguma coisa assim. Mas fez a primeira rodada ali, pronto. Já pega cada local, fica muito bom de jogar. Eu gostei bastante. É um jogo leve, médio, assim. Não é um jogo de pesado. Dá pra botar a galera tanto, é que já joga bastante, ou os novatos pra jogar, que eles vão entender a jogada. De novo, pontuação apertada, bem estratégico. Fim da rodada ali, o pessoal vai fazer aquela matematicazinha pra ver qual é a melhor maneira. Certo, galera? Então tá aí aquele vídeo de visão geral. Vai ter vídeo de regra, já tá gravado. Em breve desse jogo aí, o Red Outpost que tá chegando aí pela Vem Pra Mesa esse ano aí no Brasil. Valeu, galera. Aquele abraço. Até mais.